DJ Rúbia tá onde? DJ Rúbia tá aí No carro e rotina meu tempo se esvai Sei que é foda essa vida, mas bai Torrando um fino de cachorro, tô rai Sempre tô ali, enxergando sinais Problemas tá aí, eles nunca se vai Joga o tempero, mistura esse ice No copo o gelo, o uísque tá nice Vira replay só fumaça pro ar Beijo lá no topo passo a passo Não fala suas merdas, cê é um cabaço Cuidado com quem anda do teu lado Virando no estúdio, sonhando acordado Sobe, cê sobe, do nada cê desce Pra deitar na cama cê chama o Dex Boando as horas no meu pateque Paga de bandida e chora por ex Chora por ex, chora por ex, chora por ex Joga por ex, chora por ex, chora por ex Chora por ex, chora por ex Vê se esquece, meu chapa Tô na caça, minha carteira tô lotada de iguara Eles não viram suar, mas querem a taça Mas agora eu sei bem que eles chamam de faixa Eles querem ter no mundo sentando na correria Aquece do membro, mas não desce pra pista Fala é mó fácil, mas toma cuidado que não aprende em casa Aprendi com a vida, mas é postura de onde passa A minha firma não tem freio Já falei, tempo é dinheiro E trabalho virou o passatempo Tão ciente desde cedo Que quem corre não pode ter medo E que pra viver seu sonho Tem que enfrentar seu dosadeiro Quanto vale, só verdade Quanto compro, só mentira Esquece sua vaidade Lembre de quem já boiou na subida Autos perreco, então valorize Quem sempre esteve na bondade Sempre tem um pouco de malandragem Proteção e não pra usar na viagem No qual rotina meu tempo se esvai Sei que é foda essa vida, ma bai Torrando um filo de cacho, eu tô high Sempre tô ali enxergando sinais Problemas tá e eles nunca se vai Joga, mistura, tempera e ciais No copo, gelo, whisky, tá nice Vira replay, só fumaça pro ar Só fumaça pro ar Só fumaça pro ar Só fumaça pro ar 041 Só fumaça pro ar Só fumaça pro ar 041 DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E aí